Fala empreendedor, tudo bem? Hoje eu quero te convidar pra tomar um café comigo porque eu tenho um assunto muito massa pra conversar com vocês. Como foi a jornada da Francisca Jorge quando eu saí de zero pedidos até fazer 500 pedidos que é o que a gente faz hoje. Vem comigo que eu vou fazer o café e a gente bate esse papo juntos. Já fiz meu café? Vamos bater nosso papo agora. Mas já que você está aqui nesse vídeo, eu estou aqui nesse momento tão íntimo com vocês, já deixa seu like aqui no canal? Aqui embaixo deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, o sininho, o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Porque esse vídeo de hoje é babadeiro e aqui tem muito vídeo legal nessa comunidade que é nossa, de gente que só tem resultado quem faz. E muita gente fala assim, Sabrina, o que você fez com a sua loja, com a Francisca Joias, que ela saiu de zero até 500 pedidos. E assim, eu não vou te assustar, mas eu fiz uma campanha do aniversário da chefe recentemente, inclusive só um dos módulos lá do curso MyCommerce Full. E nessa campanha a gente fez só no domingo 1.001 pedidos. Olha que surreal. No último dia também, na sexta-feira de campanha, a gente fez 1.012 pedidos. Então eu não vou nem falar que é 1.000 pedidos por dia, porque isso também não é uma coisa que eu faço todos os dias e meu intuito é que não é mostrar pra você que eu faço 1.000 pedidos. Meu intuito é que você aí no seu negócio faça pedidos, mesmo que seja inspirado por mim, mesmo que seja uma inspiração e que eu consiga te motivar, fazer com que você tenha mais resultado aí na sua empresa. Normalmente, na minha empresa, é feito entre 470, 500, 520 pedidos por dia. A grande chave da virada. Bem, quando eu comecei, eu cometi muitos erros, tá? Erros por começar de maneira amadora, erros por não saber usar ferramentas, erros por comprar um monte de coisa que eu não precisava na minha loja. E aí eu fui ali de zero até fazer 5 pedidos por semana, nessa época eu ainda trabalhava e saí do trabalho que eu trabalhava pra dedicar totalmente a minha loja. Foi quando deu uma aceleradinha e a gente subiu aí pra uns 10 pedidos por semana. E a grande virada pra eu chegar a 100 pedidos por mês foi quando eu comecei a trabalhar com influenciadoras digitais. Isso foi uma parte muito importante na minha jornada. Inclusive, dentro do curso eu falo com vocês muito sobre isso, abro números. e explico o que eu faço pra ter esse resultado com as influenciadoras digitais. Quando a gente chegou ao marco de 100 pedidos por mês, isso é um marco muito importante pra muitas marcas, né? E eu acredito que se a sua hoje não faz 100 pedidos, isso pode chegar mais perto que você imagina, mais rápido que você imagina. Só depende de você e da sua dedicação. E aí eu passei pelo próximo passo que eu queria fazer 500 pedidos no mês. Uma das coisas que me fez faturar e fazer 500 pedidos por mês é que eu sempre tive muito claro onde eu queria chegar. Qual era o próximo objetivo audacioso, grande e cabeludo, né? Porque se a gente não disse objetivo audacioso, grande e cabeludo, a gente fica ali acomodado na vida. Então você sempre tem que ter metas que te tirem da zona de conforto. Quando você tem uma meta e você já consegue enxergar qual que é a sua meta, você começa a desenhar o caminho pra alcançá-la. E isso faz com que essa jornada seja mais leve e que ela seja construída com passos mais fortes, duradouros e de mais sucesso pra você e pro seu negócio. Pra chegarmos a 500 pedidos, a gente teve que trabalhar muito um pilar da minha marca que era produto e tráfego. Então a gente teve que trabalhar bastante em ter produtos legais e trabalhar com tráfego pago. Pra quê? Pra que eu conseguisse escala, pra que eu conseguisse que a minha comunicação chegasse a ter muitas pessoas que queriam comprar o meu produto. E aí chegamos à marca de 500 pedidos, né? E eu falei, nossa, agora eu quero fazer mil pedidos por mês. Isso aí é por mês, tá? Que eu tô contando pra vocês. Nessa jornada, sempre aconteceu um marco na minha empresa. Qual que é o grande marco que sempre aconteceu na minha empresa? A gente trabalhava o ano todo, chegava no Black Friday, a gente fazia um pico de venda e a gente trabalhava pra gente não voltar pra média que a gente tinha antes do Black Friday. Então o Black Friday sempre era uma chave de virada pra nossa empresa. Sabe esse negócio de queimar a ponte? Queimar a ponte é quando você vai lá e faz um negócio e você queima a ponte pra você não precisar voltar pra trás de novo, sabe? Então, por exemplo, eu quero agora fazer 100 pedidos todo dia. Então eu crio estratégias pra isso e eu queimo a ponte pra eu nunca mais precisar depender das estratégias antigas pra poder estar fazendo menos de 100 pedidos por dia. Então pra atingir esses mil pedidos por mês, que era o meu objetivo audacioso, grande e cabeludo, que vai crescendo gradualmente, o que eu tive que organizar? Eu tive que trabalhar mais profundidade de estoque. E eu já ensinei isso pra vocês várias vezes que quantidade é melhor que variedade. E nessa jornada, pra chegar a mil pedidos, a grande chave da virada pra mim foi ter produtos mais profundos, produtos legais. Nesse processo de chegada a mil pedidos, teve uma transformação muito forte na minha empresa, porque eu tive que estruturar setores que eu não tinha. Eu nunca tive um marketing externo na empresa. Mas pra chegar a mil pedidos, eu contratei um gestor de tráfego dentro da empresa, eu tive que ter uma pessoa que era um designer dentro da empresa, que isso foi fundamental pra essa virada, porque eu começo a ganhar mais agilidade nos processos, começo a ter uma imagem da marca mais profissional, começo a ter pessoas pra poder estruturar o marketing ali e trabalhar melhor isso. E como qualquer empresa, né, você vai fortalecendo um pilar, você precisa fortalecer o outro pra ficar igual. O próximo passo, né, quando a gente saiu de mil pedidos por mês, o meu próximo objetivo foi a gente fazer dois mil pedidos por mês. Porque assim, a gente bate a meta, você vai lá e dobra a meta, entendeu? E aí, meu grande objetivo era fazer dois mil pedidos por mês. Nesse momento, a gente teve que começar a estruturar ainda mais a nossa expedição. Por quê? Naquela época, pra chegar aos dois mil pedidos por mês, eu precisava trabalhar melhor com o marketplace e ter essas marcas, né, essas outras empresas vendendo pra mim. Pra isso, eu tive que melhorar a estrutura do meu RP. Então, eu fiz uma troca de RP, que é aquele sistema que gere a empresa, né, que fica por trás do nosso site. E essa troca me trouxe mais robustez pra marca, pra marca, pra empresa. Me deu mais autonomia, porque ela me dá mais dados pra que eu possa comprar melhor os produtos, da curva BC, da vaca leiteira, que meu aluno sabe exatamente disso que eu tô falando. E com isso, eu consegui ter ações e atitudes mais assertivas na hora de trazer o produto pra empresa. E aí, a gente conseguiu trazer mais produtos, ter mais quantidade, ter produtos mais legais, produtos que atendiam melhor a nossa audiência, né, a nossa persona. E a gente evoluiu ainda mais. Mas eu acho que seria mais interessante se a gente fizesse 100 pedidos por dia. E aí, eu comecei a desconectar um pouco da meta grande, que é a meta macro de mil pedidos, dois mil pedidos por mês, e comecei a tratar isso individualmente como meta micro. Isso foi muito importante pra minha jornada, e eu falo muito sobre isso com vocês, sobre você ter a grande meta, a meta audaciosa, grande, cabeluda, fracionar isso em semana, quinzena, semana e diário. E aí, eu comecei a entender que todas as minhas métricas, elas deviam ser analisadas diariamente pra eu não perder o time e só lá no final do mês perceber que tava longe pra eu bater a meta, ou que tava difícil. E eu comecei a parar de analisar o macro e começar a analisar o micro. E essa visão de análise de micro, micro metas, micro ações, diariamente, começou a me dar um controle maior de toda a estrutura da minha empresa, fazendo com que eu tivesse mais ações, melhores resultados e mais perto, analisando dia a dia esses resultados. E aí, a gente chegou à meta de 100 pedidos por dia, eu falei, poxa, e agora? Qual que é a próxima meta? E o legal é que, nesse momento, você começa a envolver todo o seu time pra que o seu time cumpre isso junto com você. Então, além de ter 100 pedidos no dia, a gente tinha quantas pessoas tinha que ter ao mesmo tempo no site, quantas e-mails a gente tinha que disparar por semana, quantas pessoas tinham que vir através de e-mail. E isso começou a fazer com que a gente tivesse mais controle dos dados. E tudo que não é medido, não pode ser melhorado. Quanto mais a gente media, quanto mais a gente analisava, quanto mais a gente entendia os nossos números e fazia muito uma comparação da Francisca Joias de hoje versus a Francisca Joias de ontem, mais resultado a gente tinha. Isso é fenomenal. E pensa aí você no seu negócio. Você tem se comparado hoje, você de hoje com você de ontem? Ou você de hoje comigo? Ou você de hoje com coleguinha? Ou você de hoje com outras pessoas? Para de se comparar com outras pessoas e começa a comparar. Os seus números versus os seus próprios números que você vai começar a ver. A sua evolução e o seu resultado. E aí a gente chegou à meta de 200 pedidos por dia, a gente foi evoluindo. O próximo passo foi que eu vi assim, poxa, eu estou fazendo tudo isso, que legal. Só que eu queria muito fazer 500 pedidos por dia. Olha que desafiador. Eu creio que a marca de 500 pedidos por dia nos deixava melhor financeiramente, óbvio, né? E nos colocava em um patamar de um jogo diferente. Porque você fazer 100 pedidos por dia é uma coisa. Você precisa de menos pessoas na expedição, você precisa de menos estoque, você precisa de menos estrutura. Agora imagina multiplicar isso por 5, que era a minha meta fazer 500 pedidos por dia. Então a gente teve que tomar algumas ações que foram preciso acontecer para que a gente conseguisse isso. E a principal ação foi estruturar o meu pick and pack. Eu não tinha pick and pack totalmente estruturado. E a gente fazia as coisas muito manual. E um dos caminhos para que a gente conseguisse chegar a 500 pedidos era a automatização. Eu não sei que nível você tem de automatização na sua empresa, mas para a minha empresa chegar, os números que ela tem hoje, foi primordial. Só que também foi primordial passar e respeitar cada fase que eu fui passando e fui evoluindo. Então a gente contratou um sistema, a gente fez toda a automatização do pick and pack, criamos os nossos próprios códigos de barras, colocamos essa estrutura, melhoramos o processo logístico interno de chegada dos produtos, de expedição dos produtos, de levar esses produtos para a parte ali de empacotamento, de embalagem, e fomos melhorando setor ao setor. Com essa melhoria, a gente ganhou uma agilidade tão grande que foi possível eu diminuir o número de colaboradores na expedição. E aí eu falei, poxa, mas eu não quero diminuir. Então vamos apertar o parafuso e vamos vender mais. Nesse processo eu tive que reestruturar todo o restante da empresa. Porque uma empresa que vende 100 pedidos é diferente de uma empresa que vende 500 pedidos por dia. Então a gente teve que ter um time de mídias mais robusto, eu tive que ter mais pessoas no cadastro. Antes a minha pessoa de cadastro ela conseguia fazer outras atividades dentro da empresa. A partir do momento que eu cheguei a 300 pedidos por dia, 400, 500, eu precisei ter mais variedade e todas essas variedades com profundidade, com quantidade também. E para isso eu precisei o que? Ter mais um colaborador exclusivo fazendo cadastro, ter melhores fotos, ter melhores descrições, ter melhores produtos ali disponíveis. E aí eu fui entendendo cada vez mais a minha audiência, trabalhando profundamente campanhas e coleções, que vocês sabem que hoje eu sou pioneira no Brasil em fazer isso e trazer isso para os e-commerce. E isso fez com que a gente conseguisse chegar a vender mil e um pedidos em um domingo, que é o dia que as vendas são fracas para qualquer loja online. Isso com uma campanha que eu fiz. Então todo esse processo, ele foi extremamente importante de evolução de passo a passo e o interessante é você olhar para trás e ver que não foi só a expedição que teve que evoluir ou que não é só o marketing que tem que evoluir. Mas a empresa como um todo precisou crescer. Então outro passo primordial que eu tive que fazer na minha empresa e que fez toda a diferença para mim foi ter um gerente. Ter um gerente dentro da empresa faz total diferença porque eu começo a falar de igual para igual, eu consigo delegar melhor, eu consigo cobrar melhor. Outra coisa que fez muita diferença é estar constantemente me aperfeiçoando, fazendo cursos, buscando estudar e o principal. Eu sou muito foda em aplicar, sabe? Se tem uma coisa que eu sou boa é aplicar. Então eu aprendo uma coisa, aplico uma coisa. Tem pessoas que são aquelas enciclopédias, sabe? A pessoa sabe muito, mas faz pouco, aplica pouco. E eu sou muito do fazer. Fazer hoje com o que tem hoje. Então esse fato de fazer, de botar a mão na massa, de ir lá, meter a mão, ir para o jogo e fazer acontecer, foi o que fez com que a Francisca Joia seja uma empresa pioneira no ramo de Joias Contemporâneas do Brasil e é o que faz com que eu esteja aqui hoje passando esse conhecimento para você. Porque eu acho que a gente tem que aprender as coisas com quem está fazendo, sabe? Eu acho que acabou esse tempo de você querer aprender, fazer maquiagem com a pessoa que corta cabelo. A pessoa que corta cabelo tem que ensinar a cuidar do cabelo. Então cuide muito isso na sua empresa. Cuide com quem você aprende, cuide de quem você se espelha, cuide de quem você se inspira. E isso faz muita diferença no seu jogo. Não se acomode, sabe? É muito importante você não se acomodar. Por exemplo, eu vi que é possível eu chegar em mil pedidos. E isso é uma outra coisa que eu falo muito até com os meus alunos. A partir do momento que você tem uma meta audaciosa, grande e cabeludo e você vai lá e bate essa meta, você viu que é possível. Depois que você viu que é possível, você não vai voltar para trás. Eu não vou querer mais seguir com 500 pedidos por dia quando eu fiz mil pedidos. E agora, meu próximo objetivo audacioso, grande e cabeludo é fazer mil pedidos por dia. E não só em uma campanha. E quando eu falo por dia, ter uma sequência aí ao menos de 7, 10 dias assim seguidos. E não só quando faz uma campanha. E você pode tudo isso e pode muito mais. E nossa, que vídeo que fluiu gostoso tomar esse café aqui com vocês. E se você quer que eu traga algum assunto aqui para o café, o Thomas quer que eu faça disso aqui uma série. Então, se você quer algum assunto aqui para esse nosso café, comenta aqui embaixo. Sabrina, fala disso no café com a Sabrina que eu vou falar sobre esse assunto aqui com vocês. Tá bom? Não esquece, é importante para o meu trabalho que você comente aqui hashtag inteligência do YouTube. Eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo, que esse conteúdo foi importante e relevante para você. Não esquece também de assinar o sininho, deixar o teu joinha, se inscrever no canal. Eu sei que é chato para caramba, é brega, cafona, mas isso é importante. Sabe por quê? Que eu quero aquela placa de 100 mil inscritos. Então você tem que me ajudar que eu estou aqui te ajudando. É ativar o sininho. Desculpa, ativar o sininho. Tá bom? Beijo. Então, beijo grande para vocês. Eu vou seguir aqui com o meu café. Te vejo no próximo vídeo. Comenta aí embaixo o que você quer ver, ouvir aqui um bate-papo de café comigo assim, bem descontraído, bem legal, que eu vou ficar muito feliz. Tchau. Tchau. Tchau.